Fala aí pessoal, eu sou o Matheus Kaysi com o iPhone 7 e dessa vez eu vou mostrar pra vocês o quão resistente é o iPhone 7 à prova d'água Na verdade pessoal, ele não é a prova d'água, tá? Ele é resistente à água Tem lá o certificado IP67, alguma coisa assim, eu não ligo, eu só quero ver se ele é resistente Então eu tô aqui na piscina, eu vou testar ele em ocasiões assim do dia a dia que você pode derrubar na água e não ter problema Então eu vou estar aqui na piscina falando e vou deixar cair e depois pegar rapidamente Depois o que eu vou fazer? Vou deixar cair na torneira, vou colocar água nele assim sem querer Coisas que podem acontecer pra você e você ficar tranquilo se acontecer caso você tenha um iPhone 7 Eu não vou mergulhar com ele e nem fazer fotos embaixo da água porque ele não é a prova d'água, ele é resistente Então vamos lá pro vídeo agora Então galera, tá aqui o iPhone 7, tá vendo? E aqui como vocês podem ver, tem água de verdade, tá? Tem água de verdade Então você tá aqui, ó Ó, o iPhone tá ligado, tá? Tá ligado Na verdade eu vou até botar pra filmar a câmera, tá? E você tá aqui fazendo uma selfie ou tirando foto, mexendo, sei lá, vacilando e de repente, ó Deixou cair O iPhone tá aqui, ó Olha lá Cara, tá funcionando legal ainda Ou sei lá, você quer tirar uma selfie, fazer alguma coisa assim iPhone sem nenhum problema, galera Sem nenhum problema Não vou dizer que passou no teste, vou esperar uns minutos pra ver se acontece algum problema Mas, ó Ele é splash proof, né, ó Deixei cair na água, deixa lá Opa, vou mostrar aqui, ó Deixei cair na água Tá aqui, ó Sabe? Ele é resistente a 1 metro Tô testando aqui bem no rasinho, ó Tá molhado mesmo, não é um teste fake, ó 40 segundos Vou causar a gravação aqui Beleza, beleza Funcionou, hein? Vou mostrar pra vocês como é que ficou Ó como é que ele tá Molhado ainda, né? Deixa eu tirar das notificações Aí, ó Ó como é que ele ficou E ó, até que seca rápido, hein? São as primeiras impressões aí que seca rapidinho até, cara Interessante, né? Deixa eu ver Tá funcionando legal, cara É, o Touch ID molhado não funciona muito bem Vamos ver de novo Vamos, vamos ver o vídeo lá então, né? Pelo menos Aqui E aí você tá aqui fazendo um filmacel Filteando foto Mexendo, sei lá Vacilando De repente, ó Ó lá Vídeo, a prova da água, digamos Ó, deu um splash proof Galera, funcionou 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 Não tá tendo nenhum problema É, tá Funciona legal, né? Vocês podem achar que eu sou louco de fazer isso e tal Sem nenhum problema, galera Nesse teste passou E agora, galera Esse aqui é o outro teste que a gente vai fazer, tá? Vamos abrir aqui a água E vamos, ó Opa, gente Ele mexeu a tela Não sei se vocês viram Ó, ele liga a tela Interessante, né? Tá quente a água Vou deixar gelada aí Tá gelada agora Ó, ele liga a tela Tentar desbloquear com o tablet ID e não vai Tá? Ó É estranho pra mexer o celular Minha senha aqui Ó lá Vou botar a câmera pra ver como é que fica Vai ficar um pouco difícil de... Deu um bug ali, não deu não? Não sei Ó Não, não Ó, tá resistindo Tá normal, cara Normal E ele seca rápido Ele seca ele aqui Vou te falar, tá? Tá secando bem rápido É, tá funcionando Vamos secar ele aqui Tá? Vamos secando Aparentemente Vamos ver se tem alguma coisa de água aqui Não tô escutando nenhuma gotinha Nem nada Cara, tá funcionando Tá funcionando Ó, vamos ver se agora Deixa eu só secar minha mão aqui, né, galera? Touch ID funcionando O aparelho funcionando também normalmente Passou nesse teste também Vamos ver o Touch ID Touch ID não 3D Touch Cara, funcionando certinho E ele seca rápido, hein? Constatei isso É isso aí Valeu E aí, galera? Ainda não tá convencido que funciona? Bom, eu tô aqui Um lugar onde as pessoas fazem atividade física Se exercitam Aliás Tô precisando, né, galera? E... Bom, o que que tem que fazer quando você se exercita? Tem que se hidratar, né, galera? Então eu vou tomar aqui um pouquinho de água Ó, galera, aqui, ó Vai passar aqui atrás, ó É, tá todo mundo se exercitando, né? Bom, o que que é aí? Tomando água aqui, né? Já sacaram, né? Bom, o iPhone 7, ele tem dois problemas pra quem pratica atividade física Ele tá sujeita a dois problemas Um, você pode tomar água e derrubar E outro, suor, né? Se você pega na mão Ou se tá naquele negocinho, né? Na Army Band Bom, vou fazer o teste aqui pra vocês Jogando água nele Pra ver se funciona ou não E aí, vai ser o teste definitivo das coisas comuns, né? Eu não vou deixar cair na privada Porque isso é muito nojento, né? Mas, enfim Eu creio que vai funcionar Vamos lá Bom, galera, tá aqui o iPhone, né? Tá aqui a água E vamos lá Ó, o iPhone, ele tá funcionando aqui, tá vendo? Funciona certinho E aí, você... Eu vou derrubar a água aqui nele, ó Derruba a água nele, ó Abriu um aplicativo, hein? Tá bom Vai Aê Legal Legal Derruba Vamos ver se ele abre outro Ó, foi pro Spotlight Bom Tá aí Deixar ele assim Dar uma mergulhada, né? Fala como é que ele tá Tá rodando Tá legal Tá bacana Tem treta não iPhone Brasil 22 Beleza? É, vamos ver aqui Não tô ouvindo nenhum barulho Que... Cara, é isso Ele é resistente, pô Bem resistente à água Então tá aí, pessoal O iPhone, ó É resistente sim É... E ele seca, hein? Ele seca bem rápido, aliás É... Bom, como eu tô falando Preciso fazer atividade física, né? Tá complicado o negócio Mas, enfim Isso aí não é o propósito do vídeo O propósito do vídeo é mostrar qual resistente é o iPhone Mostrei aí em coisas comuns Que podem acontecer Derrubar água no iPhone Café, essas coisas É... Também, ó Você tá lá vacilando no banheiro Caiu Ou na piscina também Pode ser no mar Tanto faz Ele aguentou bem É... Eu fiz esse teste há mais ou menos uma hora Desde o primeiro E não deu nenhum problema Então, ó Não senti também Não ouvi nenhum barulho de água E é isso, galera Muito obrigado por ter assistido aqui Se você quer comprar um iPhone 7 ou 7 Plus Que tem essa resistência à água IP Alguma coisa 67 Compra lá na Cell Shop Que é lá no Paraguai Em Ciudad de Leste Uma cidade que faz fronteira Com Foz do Iguaçu Lá no Paraná, ok? Se você não pode visitar o Paraguai, né? Que é uma das soluções aí que eu recomendo Você pode comprar o iPhone 7 já A partir dessa terça-feira, dia 20 de setembro de 2016 Você pode comprar no site da Baidubai Eu vou deixar os links aqui na descrição Tanto da Cell Shop Quanto da Baidubai, né? A Baidubai é a Cell Shop Só que online, beleza? Então é isso Gostou desse vídeo? Deixa o gostei Se inscreve no meu canal Para receber mais vídeos como esse daqui iPhone 7 Como diz Everson Zoyo Bagulho é doido mesmo Valeu! Dá um like aí, pô! Risquei meu iPhone!